Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. No caso, parabéns é pra mim mesma. Gente, hoje eu tô muito animada, sim. Terça-feira, dia 17 de janeiro, é meu aniversário. Eu já gravei aqui no canal 50 fatos sobre mim, né? E hoje, como eu estou fazendo 22 anos, eu resolvi gravar 22 novos fatos. Eu tentei trazer coisa que eu não falei no outro vídeo, né? Há muito tempo atrás eu postei esse vídeo, então se eu repetir alguma coisa, vocês não vão nem lembrar. Mas não, gente, eu não repeti nada, pensei em coisas novas. Fui anotando durante algumas semanas e tá aqui, 22. Vamos começar. O primeiro fato é que eu tenho vontade de responder os haters, sempre. Eu nunca respondo, mas eu tenho vontade. Eu sei que o melhor caminho é ignorar, mas eu ainda não sei lidar direito com isso, não. Eu consumo muito mais Netflix do que a TV aberta. Pra vocês terem noção, eu assisto duas coisas na TV aberta, que são duas novelas que eu gosto. E assisto também os programas da Gazeta, às vezes. Mas, gente, eu sou viciada no Netflix. O terceiro fato é que eu sonho em casar de noiva. Eu sei que tem gente que acha meio brega esse negócio de vestido bolo, né? Mas eu acho que se o dia é seu, gente do céu, tem que... Eu penso mais... Eu, claro que eu penso no casamento, né? Mas eu só me imagino entrando de noiva. Eu falo sempre pro Gustavo que eu não vou aguentar. Tipo, eu vou sair horrorosa nas fotos, porque eu choro com tudo, né? Imagina eu vendo aquele monte de convidado, ele me esperando e minha família toda se acabando, né? Porque todo mundo chora. Eu amo lixia. Acho que é a minha fruta... Uma das minhas frutas favoritas. E eu fiquei impressionada com o tanto de gente que eu vi que não gosta. No final do ano, a gente come muito, né? Natal, Ano Novo. E, gente, sério, eu como uma caixa sozinha. O quinto fato é que eu limpo as telas abertas do celular sempre. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas aqui no iPhone, eu não sei também se vai dar pra ver. Mas a gente aperta, ó, e tem todas as telas abertas. Eu vou tirando tudo antes de travar, entendeu? O sexto fato é que eu uso maquiagem praticamente todos os dias. Eu sei que muita gente acha exagero, né? Fala que não tem necessidade, mas eu adoro maquiar pra mim, é uma terapia. E assim como eu limpo todas as telas do celular, eu limpo as conversas do WhatsApp. Sempre, antes de dormir. Sempre tem aqueles grupos de família, de amigos, não sei o que, não sei o que lá, que fica cheio de coisa. Então, antes de dormir, eu apago todas as conversas. Eu limpo e também apago tudo que chegou pra mim. De imagem, de piadinha, de vídeo, não... sabe? Eu durmo com o meu celular sempre limpinho. Meio neurose isso, né? Pois é, mas eu faço isso todo dia. O próximo fato é que eu tenho um pouco de medo do mar. É, do mar, da água, da onda, de tudo aquilo. Uma vez eu caí feio na praia, eu fui pra Trindade e uma onda me pegou, gente, eu saí rolando, capotando. Vocês não fazem ideia e eu peguei um pouco de trauma. Então, assim, embaixo da minha canela eu já tô achando que vou me afogar. Gente, esse fato é legal. Minha mãe que me falou que, na verdade, o meu nome não ia ser Carol, ia ser Bianca ou Beatriz. Então era pra ter aqui uma Bia Monteiro, não uma Carol Monteiro. Parece que ela viu o nome Ana Carolina numa novela meio que nos 45 do segundo tempo, sabe? E aí ela mudou pra Ana Carolina, mas na verdade ia ser Bianca ou Beatriz. O décimo fato é que o Instagram é a minha rede social favorita. Eu tenho todas as outras, Facebook, Snapchat, mas, gente, o Instagram é onde eu perco mais tempo e é onde eu dedico mais, eu acho. Eu adoro ganhar pijama. Se você quer me deixar feliz, me dê pijama, gente. Eu amo. Quando eu era pequena, eu sonhava em ser atriz ou cantora. Eu me imaginava numa novela ou cantando pra um monte de gente, sabe? Mas nunca, né, gente? Pela atriz até, sei lá, sabe? Às vezes eu penso. Uma cantora não tem conexão. Próximo... Gente, eu tô tomando o maior cuidado pra não perder nenhum aqui, porque esse negócio de um monte de número, um monte de coisa escrita, né, pra pular um é um dois. Próximo fato é que eu amo cozinhar doce. Que eu amo cozinhar, todo mundo já sabe, né, mas sempre quando tem alguma reunião, churrasco, enfim, eu sempre faço o doce. E eu faço uns doces... O décimo quarto fato é que eu sou calma, porém um pouco atropelada. Eu já recebi até um comentário aqui dizendo uma vez que eu falo muito rápido, que eu sou muito acelerada e, em contrapartida, eu recebo comentários dizendo que, né, eu sou muito calma, eu passo uma paz, aí eu não sei de que lado que eu tô. E aí eu cheguei à conclusão que eu sou as duas coisas. Apesar de eu ser uma pessoa calma, tranquila, né, enfim, eu sou um pouco acelerada e quando eu começo a falar eu falo muito. Uma peça de roupa que eu amo é colete. Aqueles coletinhos que a gente joga por cima da roupa, sabe? Colete jeans, colete fofinho, colete de couro, colete... Gente, eu amo colete, eu acho que assim, se a roupa não tá muito legal, você joga um colete, pronto, deu um up. Tanto que eu ganhei essa bonequinha aqui do Gustavo, que ela tá com um coletinho rosa, ó. Eu até mostrei pra vocês lá no Instagram. E esse coletinho aqui é um colete que eu tenho, que eu amo, que tem foto minha com ele. E assim, o que mais chamou a minha atenção quando eu vi a bonequinha, eu falei, ah, eu não acredito. O coletinho que eu gosto, sabe? O próximo fato é que eu nunca gostei do Twitter, eu tinha todas as outras redes sociais. E eu falava, ah, Twitter não, Twitter é chato, Twitter não, 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 não. Paguei a língua e agora eu tenho Twitter. Inclusive, se você não me segue lá, o endereço é igualzinho do Instagram, underline carolmonteiro com dois as. Eu sempre tô tweetando, postando as coisas, comentando novela, filme, enfim. Eu não gosto de batom laranja. Eu tenho um da MAC novinho, ele chama Orange, acho. E, gente, eu nunca usei. Na verdade, assim, eu testei uma vez e eu achei horroroso. E eu nunca usei. Nem um laranja clarinho, nem um vermelho puxado pro laranja. Eu já gosto de um vermelho mais vinho, mais fechado. Batom laranja comigo não rola. O próximo fato é que eu oro todas as noites. Eu tenho medo de boneca. Gente, sabe aquelas bonecas de porcelana, com os vestidões, assim? Nossa, deixa isso muito longe de mim, porque eu tenho medo mesmo. O próximo fato é que Grey's Anatomy é a minha série favorita. Talvez não seja uma novidade pra muitas de vocês, né? Quem me acompanhou há um tempinho sabe que eu amo. Eu já indiquei muito aqui no canal. Eu já assisti a série todinha e eu tô pensando em assistir de novo. Mas eu acho que é muita loucura. Se assistir o negócio, já sabendo que vai acontecer, né? Outro fato é que eu já fiquei na final de um concurso de soletração. Na minha escola teve um campeonato de soletração entre várias salas. Eu ganhei da minha sala, fui pra final e aí, tipo, na final mesmo eu não passei, não ganhei. E pra vocês verem que desde lá de trás eu já chegava na final dos concursos, mas não ganhava. Mas tá bom, gente. A vida é assim mesmo. E o último fato é que eu amo fazer aniversário. Talvez eu contei ele já no início, né? Mas, gente, eu adoro. Mesmo que não aconteça nada, que eu não faça festa, não faça nada. Eu amo comemorar meu dia, aí eu me arrumo, eu fico bem, sabe? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber um pouco mais sobre mim, né? Eu sempre digo que esses vídeos não agregam muito, mas eu sei que tem muita gente que gosta dessa coisa mais íntima, desse bate-papo. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei, deixa seu comentário e se inscreve no canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus